Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva. Dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Agora, pra gente abrir o nosso site, tem uma pauta aqui. Que assim, isso é inacreditável, na minha opinião, gente. Que o Sabino reclamou com o preparador físico do São Paulo de voltar a aquecer. Cara, isso é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi há muito tempo no São Paulo. Por quê? Sabino, primeiro, ele não é um jogador que é figurinha carimbada no elenco do São Paulo. Ele tem 20 minutos em campo com a camisa do São Paulo. 20 minutos. E reclama de voltar para o aquecimento. Cara, é inacreditável isso. Ele tá tendo a chance da vida dele de atuar no São Paulo. Primeiro que, na minha opinião, não era pra renovar. Porque assim, um jogador que atua por 20 minutos, é melhor você dar a opção para um jogador da base do que você dar a opção para o Sabino. Mas, cara, isso é inacreditável. E o Sim, eu vi de você, cara. Porque assim, o Sabino reclamou com o preparador físico para eu voltar a aquecer. Isso é inacreditável, não? Fê, eu vou na contramão, tá? Eu não vou no... Vamos lá. Vamos partir de um princípio que é assim. O jogador, ele tem que estar disponível para jogar 90 para jogar 1. Fato. Não tá em contrato que ele tem que ser titular. Mas, eu sei, e o Renan sabe, que às vezes tem dois tipos de tratamento. Um tratamento para os 11 que estão jogando e um tratamento para quem tá no banco. Isso é justificável? Não é. Às vezes, a gente tá falando de algo que aconteceu ali internamente, que eu tô entrando num metaverso, num mundo em que o tratamento para os que jogam é um, o tratamento para os que não jogam é outro. Então, o cara pode ter tido um atrito com essa pessoa durante a semana e, talvez, por só ter menino no banco, ele se cresce. E aí, talvez, o Sabino foi o único que teve coragem de bater de frente com ele. Cara, eu não culpo ele, tá? Eu acho que ele pode ser problemático? Pode. Mas ele pode ter sido o único com coragem para enfrentar essa diferença de tratamento. Ele teria que voltar a aquecer? Talvez teria. Ou, talvez, ele fale assim, cara, ele não vai pôr um zagueiro lá. Assim, não era o momento, assim, eu duvido muito que ele tenha feito para aparecer e eu duvido muito que isso ia repercutir se o São Paulo tivesse ganhado de 4x1. Ia ser uma discussão interna que eles iam resolver internamente. Eu não vejo ele com a galera apontando o dedo para ele e para o Jandrei, tá? Desculpa. Eu acho que é muito fácil para nós, principalmente para o torcedor apaixonado, apontar o dedo e falar isso é inadmissível. A gente não sabe. Eu sei que existe diferença de tratamento. A gente não sabe o que acontece. Não é porque o Sabino falou isso que ele desrespeitou a camisa, que ele desrespeita o torcedor, que ele desrespeita a história, ou porque ele só tem 20 minutos, cara. É muito fácil apontar o dedo para o cara. A gente tem que saber o contexto da história. A gente não sabe. Ele pode ter tido um atrito com o cara. O cara pode estar tentando passar o carro nos moleques do banco com um tratamento diferente. Os caras podem estar pistola e o Sabino foi o único que teve personalidade para apelar. Eu era o cara difícil. Então, tipo assim, eu era o cara que apelava. E eu tive problema com isso. E, cara, tem cara que começa a ver um monte de coisa e fala, mano, desculpa, uma hora deu. Bateu no colarim, não dá mais. E aí o cara fica abusando. Existe isso. Isso eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vivi tanto a parte de ser intocável quanto a parte de não jogar. Então, eu sei que existe esse tratamento. Eu não sei o contexto. Prefiro não julgar. Porque pode ter inúmeros contextos lá. Eu não vejo ele com desrespeito ao torcedor, desrespeito à camisa. A galera não leva em consideração que ele pode ter sido desrespeitado. Por dias, semanas. E ele apelou. E eu nem considero uma apelada. Ele só questionou. Coisa que o Patrick não ia fazer. O William Gomes não ia fazer. O Rodriguinho não ia fazer. Um monte de gente não ia fazer. E ele fez, cara. Então, assim, sem saber o contexto, eu não julgo e não aponto o dedo. Não acho que ele desrespeitou a camisa. Não acho que ele desrespeitou ninguém, cara. Ele só teve uma atitude que, para ele, foi o limite. E você, Fê? O que você acha dessa situação do Sabino? Eu vi, assim, tem até a matéria aqui, que muito torcedor reclamando. E eu concordo com as reclamações. Até porque é um jogador que pouco atuou no São Paulo. Mas entendo também a escolha do Iucinho, a fala do Iucinho, por se tratar de um cara que conhece a questão dentro de campo. Queria ouvir de você, Fê. Porque eu achei um absurdo quando eu ouvi. Mas queria ouvir de você se você concorda com o Iucinho. Eu também acho que foi um absurdo o que o Sabino fez. Não, dessa vez eu vou discordar veementemente do meu amigo Iucinho. Eu vou explicar o porquê. Eu poderia colocar um monte de assunto na rede social, quando eu soube do jogo, para fazer um comentário. Eu coloquei exatamente a questão do Sabino. um jogador que já teve problemas em outros clubes, um jogador que veio para o São Paulo para se recuperar e tentar voltar para o futebol. Então, acho que só por isso ele já deveria, desculpa a palavra, dar graças a Deus que ele está jogando em um time do tamanho do São Paulo. Isso posto, cara, para mim é uma palavra, hierarquia. Eu já fugi algumas vezes da hierarquia, eu também já fui punido por determinadas coisas de hierarquia, como muita gente, mas acho que é hierarquia. Jogador de futebol, o Iucinho falou muito bem, ele pode jogar um ou jogar 90 minutos, ele tem que estar pronto para jogar. Então, se ele tem que estar pronto para jogar, se ele é reserva, se ele é banco, se ele é suplente, ele tem uma pessoa à frente dele aí na hierarquia que é o preparador físico que pede para o aquecimento do jogador. Interessa se ele vai jogar com o time que está perdendo de 5 a 0, de 8 a 0, de 10 a 0, de 14, ou se está ganhando de 12. Ele tem que seguir. Eu acho que ele simplesmente tem que seguir. E a atitude do Sabino, para mim, diz muito sobre o que é o São Paulo hoje. Um time sem comando externo, um time sem hierarquia, um time sem o seu comandante principal. Claro, se o São Paulo tivesse ganho do Vasco de 5 a 0, você estaria falando isso, que o Júlio Casares não está no Brasil agora, porque ele está com a seleção brasileira, tirando foto do banco de reservas e blá, blá, blá. Iria, iria sim. Eu acho que é muito mais importante ele estar numa situação como o clube dele vive, nesse momento. E se ele não está, o principal nome que tem que estar é o subordinado direto a ele, que é o diretor de futebol. Cadê a palavra do professor Carlos Bromonti? Cadê a palavra do jornalista Carlos Bromonti? Cadê a palavra do diretor de futebol Carlos Bromonti? Não tem. Isso mostra muita coisa da questão da hierarquia. Hierarquia por quê? Ah, mas o senhor colocou um ponto, não se sabe o que ele tem com o preparador físico, não se sabe se houve uma ofensa ou não pedido mais forte antes. Claro, não se sabe. Mas, independentemente disso, eu acho que é uma situação que você deve satisfação primeiro a um profissional que está ali ao seu lado pedindo para você exercer o seu trabalho. Fê, posso só interromper? Claro. Tem um cenário final, ele falou e não foi ou ele reclamou e foi? Ele foi depois que o preparador falou assim, o senhor, vai aquecer. Ele falou, pô, está de brincadeira? Você me manda aí e voltar, não sei o quê. Eu falei, ué, então você não vai, eu não sou o jogador. Mas ele foi? Não, o jogo já estava acabando. Ah, não, ele fala e não vai aquecer, é isso? É assim, ele foi, mas ou o jogo estava acabando ou algo do gênero. Eu também só vi a declaração e não vi exatamente a imagem. A galera está falando que ele foi para o aquecimento contrariado. Foi sim. Mas foi? Foi, foi contrariado. Então ele apenas, ele fez o que o Luciano faz em campo, deu uma reclamada, mas foi? É, basicamente. Ah, então foi só a reclamadinha, pô. Ele nem chutou o balde. Mas, enfim, mas a situação que pega é a de um jogador, né? Que estava realmente dentro de campo, ou não estava dentro de campo, mas que contraria algo que foi feito. Para chegar e definir tudo que eu quero dizer com isso. A falta de comando que hoje tem o São Paulo. Um técnico que não tem determinadas situações de determinados jogadores, e acho que não é um só. Ele é respaldado pela sua torcida, que começa a desconfiar com razão por algumas atitudes que ele torna dentro de campo. E no frigir dos ovos, quem paga tudo isso é o São Paulo, que não joga nada há muito tempo, com jogadores insatisfeitos, com problemas extra-campo, e lá em cima, a hierarquia que deveria mandar, não manda nada. Exato. É uma situação muito complicada. E, Fê, já que você foi contra, eu queria ouvir de você exclusivamente, qual seria, se você fosse o Cartola São Paulino, como você estava reclamando, qual seria a sua forma de punição para isso? Porque eu vi muita gente comentando sobre justa causa, romperia contrato e tudo mais. queria ouvir de você. Qual seria a sua punição para o Sabino? Eu acho que o básico de todo o time, ele não cumpriu alguma coisa, pune financeiramente. Se ele for discutir e querer questionar uma coisa, sente e vê se é necessário uma continuidade de trabalho. Mandar embora não mandaria de cara, discute financeiramente, é uma multa, uma punição por desrespeitar algo que aconteceu. Estou lendo até aqui que o André Hernandes, nosso querido amigo do André Hernandes, teria colocado que o Sabino chorou e pediu desculpas. Ele viu que errou, então. Se ele viu que errou, segue o trabalho dele. Se ele continuar com esse tipo de coisa, aí não tem como continuar. Perfeito, perfeito. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do arquibancada tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal.